Salve, Pópolis! Quem vos fala é Fábio Grácia. Obrigado. Hoje é sexta-feira santa, dia de comer churrasco. Só que não. Ou só que sim. Fala o que você quiser, cara. Eu sou pagão, cara. Eu vou para um churrasco. Eu não sou religioso, mas um peixinho é... É, não dispenso nada, não. Até porque peixe também é carne, né? É. Enfim, o que chegou aqui, mas antes tem o quê? Tem recadinhos? Tem. É a camisa? Eu sou assim, ó. Não estou de baratas. Não, cara. Pera, pera, pera. Você começou tudo errado. Qual que é o nome desse programa? Verdade. Qual que é o nome do programa? Tá na loja! Edição de Páscoa. A Páscoa chegou, trazem o amor. Antes de mais nada, gostaria de dizer que esse programinha aqui é patrocinado pela camisetaria As Baratas. Uhul! Melhor camisetaria deste país. E fica de olho nas promos do baratão ali, viu? Eu tenho as bombetas também, que tá foda. Dá uma olhada lá. Só tem coisa legal. A gente vira e mexe aí, assiste lá o Desce a Letra Show. Os caras estão sempre com as camisetas. Nossa, baratão. Com os bonés. Com a camiseta nova, boné novo e vai, vai. Porra, parece que tem lá um, dois, três modelos por mês, mano. Exatamente. Então vai lá que tem uma peita lá, uma bombeta muito louca aí, esperando você. A gente é patrocinado e também patrocina. Sim, somos apoiadores oficiais do Universo HQ e do podcast Confins do Universo. O melhor podcast, o melhor material sobre quadrinhos e cultura pop que você vai encontrar. Pelo menos o mais embasado aí é com certeza, né, cara? E para os fãs de The Office aí, que tá com uma saudade de vergonha alheia, vai lá dar uma olhada no réptomo naranja. Né? É. Rapaz, na verdade, o réptomo da Comic Boom pelo naranja. Então, ó. Só são palinhas? Será que dá? Ah, é pouquinho, é pouquinho. Toca o BT aí. Pra todo mundo. Ô, Fábio. Da Comic Boom. É pra você isso aqui, ó. Pensei agora, tá? Não tem... Cadê o microfone desse negócio? Tá aqui, ó. Vê se você gosta. Tô procurando quadrinho, nem precisa dar um zoom. Vem aqui nos visitar, vem na Comic Boom. HG de aventura, de humor e policial, europeu, tem mangá e tem nacional. Eu só apolei até aqui, porque pouco tempo. Que ritmo! Que ritmo! Meu Deus, que vergonha, né? A minha cara do Cidane, do Codespot, tipo... É, mas ó, vou te falar, viu? O Gustavo é um artista, hein? É realmente um artista. Gustavo, parabéns aí, porque olha... O Gustavo é editor aqui da loja, cara... O cara não consegue dar ritmo com nada. Foi difícil, foi difícil colocar. Ele ficou a semana inteira só pra colocar o Nara no ritmo, viu? Então, assim, a gente gosta muito, além dessa amizade que a gente tem com o universo da K. E os caras fazem um prato muito foda. Exato. Fizeram uma entrevista com a Vígues Evelyn. Acho que a Evelyn, não tinha certeza. Mas, assim, mano, ela tá arregaçando lá fora, entendeu? Desenhou, né? A Supergirl, né? A Supergirl, verdade. Que, olha, a gente trouxe gente, esgotou assim, ó. É, agora tá todo mundo atrás. A arte é lindíssima. E, realmente, é um produto que acabou esgotando, né? Vamos ver, tomara que eles relancem aí. E é muito fácil você ser um apoiador. Com apenas R$5, você consegue ser um apoiador, né? Além de inúmeras vantagens que você vai ter em apoiar o Confins e o Universo. Tem o nosso cupom exclusivo lá no site dos caras, no grupo do Telegram e tal. Que você consegue ter, além de todas as promos que a gente tem aqui, né? Isso. Mais 5% de desconto e é em frete grátis também. Isso, a partir de R$120. A partir de R$120. Então, se você quer que, às vezes, não compra por mês R$250, é difícil, infelizmente, hoje os bancos estão muito caros, mas você vai dar com o nosso desconto, fica um preço maneiro. R$120, você já pega o frete grátis. Então, com R$5, para pensar por mês, é como se você estivesse gastando R$125, né? Você apoia R$5 os caras, mas com R$5... R$5 é o preço de uma passagem de fusão. Uma passagem para você ter tudo isso daqui com mais descontos e ainda participar do grupo dos caras. Exatamente. Fechou? Vamos começar falando de tudo que chegou aqui, mas antes gostaria de falar das promos que a gente tem. Lembrando, assim, que tudo que chega aqui na loja fica com 20% de desconto por pelo menos um mês, né? Por pelo menos não, por exatamente um mês. Exatamente um mês. Certo? A gente fez essa política por quê? Porque o preço de capas é um pouco acima e tal, e o pessoal, porra, 20% dá uma ajuda pra caramba, né? É, não, e é pra priorizar aí de vocês comprarem os lançamentos com a gente. Essa é a verdade, tá? É, porque, por exemplo, além dos 20%, tem o nosso desconto que a gente não costuma falar, porque realmente com os 20% o pessoal não compra tanto coisa que passa, né? Quando passa o mês, mas ainda assim tem o desconto progressivo. Se você pega 3 itens é 5%, 4 é 10% e 5 ou mais é 15%. Então, beleza. Os materiais que tipo já estão a preço de capa. Passou 30 dias, vamos supor, aí voltou o preço de capa. Alguns títulos, você, sei lá, tava apertado e tal. Cara, você ainda consegue 15% de desconto pela quantidade. É, ou você pode dar uma olhada na aba de ofertas da semana. Toda segunda eu coloco lá, no mínimo, 18 produtos. Eu falo no mínimo. E não é o feirão do encale não, viu, cara? Ela só tem coisa boa. Esses dias eu coloquei lançamento do Dororredouro, coloquei o livro do Tezuca. Eu coloco, mano, eu pego assim, pelo menos uns 2, 3 títulos da Pipoca, da Comic Zone e tal. Eu não fico só no carinho. Exatamente. E é assim, todo mundo fica perguntando, nossa, vai até quando? É uma semana. É uma semana. É por isso que chama ofertas da semana. Toda segunda-feira, meio-dia, sai a oferta vé, entra a oferta nova. Então, deixa... Tem gente que já sabe. Fica lá, os F5. É ligeiro. Porque às vezes eu vou postar, divulgar, no nosso grupo do WhatsApp, né? Que é o primeiro que eu divulgo. E o bagulho já acabou, porque os caras ficam mais de 5. Exatamente. Então é um sucesso, né, cara? Um sucesso. Então, assim, é promoção pra caramba. Além do mais, temos as pré-vendas, né, que estão passando aí na sua tela. Nós já vamos falar de alguns materiais aí que estavam em pré-venda, que entraram aqui, chegaram aí na semana e estão como lançamentos, né? Todas as pré-vendas ficam com 30% de desconto até o dia que os quadrinhos chegam aqui. A hora que eles chegam, eles saem da pré-venda e entram com um desconto de 20% de lançamento. Lembrando que a data prevista ou a data divulgada pela editora podem ocorrer atrasos. Então a gente coloca, vamos supor lá, dia 20 de abril. É a data que a gente viu que eles divulgaram. Então, assim, talvez chegue dia 22, talvez chegue dia 15. Um exemplo, o Live Star que a gente vai comentar, a data era 20 de abril. É, exatamente. Galera, não é culpa nossa, sabe? Se não chegou o quadrinho, é culpa da editora. É que não tem. A gente já pediu, né? É. A gente já pede a participação. Assim, aquilo é balcão de reclamação das editoras, tá? É, infelizmente, é um problema que, pô, não é a gente que tá indo imprimir. A gente fez a pré-venda e tudo, tá? A pré-venda, aliás, que é um compromisso que a gente assume com os clientes e também com as editoras, né? A gente acaba intermediando isso daí, mas não compete a nós ficar falando a quando que vai chegar os quadrinhos, né? A gente tá sempre cobrando, sempre cobrando. Mas vai que dá algum problema numa gráfica ou então faltou tal papel ou atrasou. E esse ano de 2023 tá saindo muito quadrinho. Então imagino que, assim, as gráficas não são infinitas. Eu imagino que pra agendar um lançamento deve ser um puta trampo pras editoras. Eu queria dar um destaque na pré-venda... Mas chega, chega e tá fazendo aqui. A gente tem essa conta de todo mundo, né? Tá guardado aqui, quem já comprou os produtos que já chegaram e só tá guardando os últimos produtos do pedido. Aliás, comenta aí, comenta aí você aí nesse vídeo se você tá comprando as pré-vendas, se tá recebendo aí tranquilo aí na tua casa. Sim, divulga nas redes sociais que a gente vai repostar. Como que chega o pacote? Você já recebeu algum pacote espetacular da Comidibum? Sim, aquele pacote que virou referência aí no mercado. É, pessoal, comenta bastante. Vou deixar parte, né? E eu queria dar um destaque na pré-venda que eu coloquei em quadrinho da WMF Markings Fonts, que a gente não costuma trazer, mas é isso. Se der certo, né? Se vender bem a pré-venda, quem sabe eu vou entrar em contato com eles para ir atrás de outros materiais que eles têm em catálogo, entendeu? A ideia é sempre expandir, é que a gente está subindo de espaço, né? Mas a gente está buscando sempre outras editoras além do comum que já sai. Acho que vocês viram aí, teve quadrinho da Leia que chegou recentemente, né? Exatamente. A gente está sempre abrangindo mais editoras possível. Além disso, temos aí o cashback que são 15% de desconto que você recebe aí. Qualquer pedido. Prevendo, anançamento, o férgio da semana, qualquer pedido. Para você gastar futuramente. É, temos as figurinhas aí. Qualquer pedido, 15%, galera. E o frete é grátis acima de R$2,49. Falado isso, várias promoções, viu? Porra, eu não tenho... Porra, olha, a gente gastou o quê? Uns 5 minutos antes de promoção? Para mais. Então, vamos lá. Vamos falar de reposição da editora Polini. Ó, vou começar com esse aqui, que, ó, mano, a gente trouxe muito, ele acabou rápido. A gente estava tentando trazer mais e finalmente conseguimos. A morte e o retorno do Superman, esse bitolão aqui, com 20%. Lembrando tudo aqui, até reposição, com 20%. Ó, fala isso aí. Ah, se eu pegar o... Olha. Meu Deus do céu. Mas é a morte. Vamos lá. Tá bom. Temos aqui, ó, a fabulosa X-Force. Putz, deixei o boneco do Wolverine lá embaixo. Tá? Vou pegar o boneco de cada um, fodeu. Apesar que tem, viu? A gente tem bastante boneco. Eu tenho um boneco dos anos 90 aí, na tua lista. Ó, X-Force, outro sucesso, né? Volta aí com 20%. Fala de você também, Ah, mas mutante, porque mutante pouco é bobagem. O único ombro de Busquimim me deixou... Agora você tem que pegar, né? Ele perdeu, não, vou pegar depois, quando chegou na segunda-feira, tinha acabado o sapo. Agora pega, mano, senão vai acabar de novo. Previram vender, brimbo. Não, mas você vai pegar esse ali. Ó, e aí? Vocês vão comprar antes de eu pegar? Ah, eu vou deixar uma semana. Vou deixar uma semana o estoque aí. Se em uma semana sobrar um, aí eu pego. Aí você pega. Acho que não vai sobrar um. Eu espero que vocês me frustrem. Ó, tem mais reposição. Acho que tá aqui embaixo. Pega esse aqui. Ah, não. Acho que tá... Acabou essa reposição, cara. Acabou. É só isso aí. Não, tá aqui, ó. Ah, é verdade. É que esse não é, mas esses três são. Segurei esses dois. Opa, vamos lá. Ó, Monstro do Pântano, volume 1. O 2 eu acho que não tem mais, galera. Tem só um ou outro volume, mas aí é um sucesso do Rambi. Ó, volume 1. Crise nas infinitas terras. Esse daqui é daquela coleção Grandes Eventos DC. Outro sucesso. Vai ser o Millenium aí. Eu não lembro quem fica ligando aí direto aí perguntando o Millenium. Um abraço pra você. Aliás, queria mandar um abraço aqui pro camarada Marcelo que veio esses dias aí na loja. O cara é gente boa pra caramba, trocou mó ideia aí, que é professor aí. Um abraço pra você aí. E pra todo mundo aí que tá sempre... Só vem e troca ideia maneira, né? Exato, exato. Ó, o Sérgio Henrique, Tomás aí também, ó. Acabei de lembrar dele aí. É, Sérgio Henrique, nosso cliente. Vamos começar, vamos começar homenageando aos clientes. É, vamos comentar porque a gente tem bastante clientes comprando. Serjão, Serjão Yamabushi. Porra, Serjão. Cadê você, Serjão? Estamos com saudades aí. É, compra, mas faz tempo que ele me coloca aqui na loja. Exato, exato. Ele já tá tarefado, coitado. Ó, Quarteto Fantástico, Ciclos, esse é outro sucesso. A gente foi atrás dos sucessos, viu? Esse aqui, eu acho que foi o maior por quê? Porque ele chegou, tipo, vamos usar um exemplo, uma quarta-feira, não lembro de exato. Ele acabou no mesmo dia. A gente comprou, tipo assim, muitos. Não foi no mesmo dia? Foi. Eu não consegui separar o mesmo. No mesmo dia, cara. Então, tá de volta aí Quarteto Fantástico Simples do Alex Ross. Vamos lá, vamos lá. Agora é lançamento. Vamos lá. Vamos falar aqui da Marvel. Fala desse aqui. Vamos falar desse. Bom, Star Wars Han Solo, Cadete Imperial. Aí temos aqui, ó, começar o Combo Brutamontes. Justiceiro por Garf Ennis o volume 3. Sempre o que acontece, o volume 3 é o que, além do rock, vem mais rápido, porque o pessoal, puta, vai acabar, vai acabar e já pega. Então, a gente comprou bastante, mas ainda assim, vai atrás. Vendo pra cá, olha, demorou mais um meio, Kona, A Era Marvel, volume 5. Kona, esse aqui tá maior que o Sociedade de Justiça, você falou? Tá, tá mais grosso. Mas ele não é tão pesado assim, e o outro não é mais pesado. Verdade, eu acho que o papel é diferente. E aquele lá tem 1.280 páginas, esse daqui tem 1.048 páginas, tá? É, porque esse papel, ele é aquele papel, putz, ele é mais poroso, ele é mais grosso, mas aí, aquele é coché. 20% de esporte. Mas esse, ele é mais volumoso, tá? Pra você que pega o paquímetro pra botar na estante ali, tá? Kona Pouca é bobagem, vamos falar disso aqui, Sepada Selvagem, colorida. Colorida. Então assim, é da mesma coleção daquela que saiu pela Salvat, depois de continuação da Panini, o formato é igual, só vou falar os nomes, só vou falar os nomes que tem aqui, ó. Bixê. Roy Thomas, John Buscema, Alfredo Alcala, Tony Dezuniga, e Mary Severin. Porra, cara, vamos ver, vamos comprar. Parei, tchau. Drop the color. Finalizando, Panini, acho que sim, ah não, ainda tem os MSP barra Panini, mas tem, ó, Morte, isso aqui é Morte, as Portas da Morte, por Jill Thompson, é o estilo mangá, viu, apesar da leitura ser ocidental. Exatamente, e vamos falar então, MSP, é, Mônica, Mônica, temos aqui, ó, Cebolinha, número 29, Mônica, número 29, Magali, número 29, Turma da Mônica, 29, Chico Beito, 29, e Cascão, com essa carga da hora aqui, do Capitão Feio, número 29. Cara, esses serviços veio muito bem aqui na loja, entendeu? Ainda bem que a gente começou a trazer MSP, tem um tempo, né, que a gente traz. cara, aqui, aqui, nós é tetracampeão da MSP, cara, já fizemos quatro, só isso, quatro lançamentos do autógrafo da MSP, falou? Aí falando da MSP, temos Mônica, Coragem, mais um da Bianca Pinheiro, capa cartão e capa dura, ambos com 20%, não sai de trem na loja. Muito bem! Agora vamos pra esses jibizão aí, que estavam em pré-venda. Que estavam em pré-venda, começa falando desse aqui. Ó, o último volume da série Crime na Hora Errada, Lugar Errado, o Crime é um sucesso, finalmente comprou o filme no Brasil, pela editora Mino. E na editora Pipoca, que faz parte daquele, inclusive, quando for fazer pedido, eu vou fazer um completo lá do Tartarudorzinho, porque eu não tenho. tudo que tem que trazer. Tá aqui, ó. Tem que trazer. Desculpa. O último Ronin, pra quem não sabe, a última história dos Tartarudorzinho. Exatamente. E foi feito depois, né? Depois. E saiu recentemente, anos depois, do original que o Popoca começou a lançar. As Muitas Mortes de Live Star, esse é o exemplo que eu falei da pré-venda, que estava previsto para o dia 20 de abril e chegou dia 4 ou dia 5. É. Aí, ó. Aí você adiantou. É, e esse aqui, porra, várias indicações ao Eisner, viu? Vai atrás. Agora é convite, né? Conrad, Conrad. Aqui, ó. A cegueira eminente de Billy Scott. Muitas sucessivas na pré-venda, junto com esse que eu vou falar. E a gente trouxe, já estava acabando, a gente conseguiu fazer um novo pedido, né? Exatamente. E Manuel Montano, O Manancial da Noite. Esse quadrinho é premiado, acho que, na Espanha. É uma história sobre o... sobre um motoqueiro português, né? Sim, apesar dele ter saído, se não me engano, na Espanha. Até porque, na capa, tá o Manuel Montano. Nossa. Meu Deus. Aí, Mara! Vou fazer meu rap também. E ganhou, ganhou melhorar algum festival de Angoleiro. Cara, é pouco premiado esse quadrinho. Então, assim, é do Miguel Lancho Prado, já saiu outras coisas pela Pipoca e pela própria Conde. Então, vai atrás, a gente fez pré-venda, grande sucesso, né? Muito sucesso. Acho que foi maior que o Miguel Scott Cozinha em pré-venda. A gente tem alguns ainda, quando puder, vamos trazer mais. E um recadinho, Goya Saturnalia vai chegar semana que vem, junto com mais duas HQs do HQs para Todos, né? Então, se você... E um do Rafael Calça com... Eu esqueci o nome do outro cara. É, que é o Feliz Aniversário, Feliz Obituário, Feliz Obituário, Já fizemos pedidos, vai chegar semana que vem. E estão em pré-venda? Não, esses dois não, porque a HQ para Todos é muito baratinho, se a gente colocar em pré-venda... Ah, é verdade. Entendeu? Aí, de centenas, a gente não tem compreensão. É 9,90, pô. 9,90. Tira o escorpião do bolso. Mas o Goya Saturnalia está em pré-venda ainda, só que com quantidade reduzida, como a gente já fez o pedido, pode acabar, né? É, então você aproveita se ainda quer pegar com 30%. Exatamente. Aliás, a gente vai começar a avisar a galera, né? Ó, isso aqui está perto de chegar. É, eu faço um post toda semana lá no Instagram com os de bíblico que estão para chegar. É, a gente costuma avisar em vídeo, mas no Instagram que acompanha, eu sempre faço um post lá dos quadrinhos que chegam nos próximos dias. Então é isso, né? Por isso, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a coisa nada toda. Tem o grupo secreto do Zap para você também ficar esperto. Sem fake news, viu? Sem fake news, sem fake news. Só a gente que posta, super segura, é tranquilo, viu? Também. É, você fica sabendo de tudo que está chegando, os lançamentos, as promoções e tudo mais, entra lá no nosso grupo. Já somos uma nação, praticamente, lá tem muita gente lá. E como é que faz para comprar tudo isso aqui? Ó, no site ou na loja? No site é comicbom.com.br, é a sua comic shop a um clique de você. Ou vem na loja rua Dijuco Preto número 361 pertinho do metrô da Topeia São Paulo, capital. Se você está vendo esse vídeo hoje, sexta-feira, que eu acho que é possível, é feriado, mas a gente vai estar aberto até às 5h, a gente vai divulgar nas redes sociais, fechou? Beleza. Bom, é isso aí, galera. Venham na loja, estamos aqui para recebê-los da melhor maneira possível. A gente faz muito o que a gente gosta, beleza? E queremos agradecer vocês. Muito obrigado. Valeu. Vem.